oi olha eu aqui de volta sabe o que eu tô fazendo aqui eu recebi uma ligação no meu telefone é me pediram para vir aqui porque me disseram que tem um segredo para contar para mim e eu acho que eu posso contar para vocês tá mas vocês não conta para ninguém tá bom se não ele não vai mais acreditar em mim segredo segredo e também a segredo de quem é que eu ainda não sei sabia mas tudo bem vamos esperar né será que ele vai demorar e aí você tá respeitando a mamãe o papai e o seu irmão mais velho é o irmão mais velho às vezes passa do limite né mas tudo bem vamos respeitar tá vamos esperar você vai esperar comigo e espero que ele não demore muito né o que é você eu não entendo o que você fala fala de novo você entendeu o que ele disse eu não entendi mas tudo bem vamos ver se a gente entra numa coisa do que ele disse eu não entendo o que ele disse eu não entendo o que ele disse eu não entendo Você não percebeu. Ele pediu pra mim tocar nele. Que aí eu vou entender o que ele fala. Vamos ver se funciona. O que? Ah, tá. É pra gente ficar mais longe. Aqui. Aqui tá bom. Tudo bem. Vamos começar de novo. Como é o seu nome? Ah, tá bom. Ele falou pra mim relar nele. Que aí eu vou entender o que ele tá falando. Né? Vamos ver se funciona. Eu acho que vai funcionar. Vamos lá agora. Como é o seu nome? Ele falou que é coisinha. Será que ele tá falando a verdade? Bom, acho que tá. Vamos lá. O que você quer comigo aqui? Vocês não vão acreditar. Ele falou que é amigo do Marino. Eu tô com medo. Aí eu vou correr. Aí eu... Ele tá me segurando, galera. Ele tá me segurando. Por que você tá me segurando? Ele falou que o Marino é do bem. Não parece. Por que que você diz que o Marino é do bem? Ele falou que o canal é dele. E o Dr. Guardi tomou o canal dele. Agora, ele e o Marino quer pegar o canal pra eles dois. Verdade. Ele falou que nessa história toda, quem é do mal é o Dr. Guardi. Ah, ah, ah. Nossa. Você é mentiroso, sabia? Não pode mentir. A mamãe disse que é feio, mentir, sabia? Vocês acreditam nele? Eu não acredito. Você vai tomar o canal do Dr. Guardi? Ele falou assim. É claro. Eu e o Marino vamos dominar o canal só pra nós dois. Mas você vai deixar eu aparecer nos vídeos? Ele disse que não. Eu vou falar pra minha mamãe. Por que você tá fazendo isso? Galera, ele tá me segurando. Eu quero contar pra minha mamãe. Eu vou morder. Eu vou morder. Eu vou morder. Ele já foi. Agora, eu tô com medo de voltar aqui. Eu vou contar tudo pra minha mamãe. E pro Dr. Guardi. Se você ver o Dr. Guardi, você fala pra ele que o Goizinha e o Marino estão se voltando contra ele. Eu tô com muito medo. Agora, são três coisas que eu tenho medo na vida. O Lobo Mal, do Coizinha e do Marino. Agora, eu vou embora. Ai, eu tô com muito medo. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com medo.